Eifá, aboruboye, lodo, babalawo, molara, molaba, molaba Aboruboye a todos, estou aqui hoje para poder falar sobre Eifá O que é Eifá para pessoas que não conhecem Eifá ainda Ou para a pessoa que já conhece Eifá, para poder saber mais o que é Eifá Eifá é uma palavra de Rodomare, que Rodomare dá para Anumila O que é Anumila? Anumila é ler Ipim, adejo, bombalado com Amelila E Anumila é um mensageiro de Rodomare Que Rodomare dá a voz dele para ele Para que ele possa levar a voz dele para a terra Que chama Eifá Para que ele possa ter capacidade de cuidar do ser humano Para ajudar o ser humano O ser humano que está com qualquer problema Pode ser que você está doente Você não está bem Tem dificuldade financeiramente De amor De qualquer coisa que pode ter Aqui não tem, aqui é a do mundo Para poder resolver isso Tudo está dentro Eifá É por isso que a gente tem vários versos De Eifá Que traz mensagem Para o ser humano Quando você consultar Ipá com uma babalau Faz sair o Odú Esse Odú já tem vários vasos de Odú Ipá Isso está dizendo Tem várias as coisas Que Rodomare já fala para Anumila Se sair esse Odú É assim que você vai ficar tratando o ser humano É assim que Anumila fica fazendo Fica mostrando O poder de Rodomare O poder que está no Voz Que está no Ipá Para todo ser humano E Anumila conseguiu Trabalar com Ipá Com sucesso Com muita Muitas dificuldades também Porque tem vários Odú Que ele manda para a terra também Para poder testar Anumila Para poder ver Se ele está fazendo as coisas certas O maior de inimigos Que Anumila tem aqui na terra Quando todas as divindades Estão morando aqui na terra É com Ipá Entendeu? Mas Anumila conseguiu Ter uma vitória Sobre Ipá Isso não é O que a gente vem aqui hoje para falar Mas a gente vem aqui hoje para falar Sobre o poder O que é e o que é Ipá Entendeu? Então Isso é Ipá Ipá tem capacidade de fazer Tantas coisas Para poder resolver qualquer problema Entendeu? Isso é Ipá Então Sobre eu Para as pessoas Que estão procurando Ipá Hoje em dia Pode ser Aqui no Brasil Ou falar do Brasil Pode ser lá no Nigéria também Entendeu? Lá no Nigéria Vamos começar lá Lá no Nigéria Onde que Começa tudo isso Importante Na terra de Ipá Onde que começa O culto De Ipá Quando chegar O pessoal de Inglaterra Para Nigéria Entendeu? Que tenta Mudar Todo mundo Para cristão Ou para Muçulmano Aí tem Muita dificuldade De cultuar E falar Na época Tem várias coisas Que acontecem Quando O pessoal De Inglaterra Chegou Mostrar A escola Para O povo Na época Para que Os filhos De Babalau Podem estudar Então Eles falam Para Babalau Deixa a sua criança Estudar Se ele estudar Ele vai ter capacidade De levar Sua cultura Para Outro país Tudo isso É assim que Os Babalau Aceitam A chegada De Pessoas de Inglaterra Mas quando Criança Chegar na escola É outras coisas É outras coisas Que eles vão Ficar ensinando As crianças Vai ficar ensinando Eles Cristão História De Jesus Tudo E chegar De pessoas De Arábia Também Que mostrar Muçulmano Aí Ficar Colocando Mão Na cabeça De cada Criança É por isso Que Fala As crianças Na época Não quer mais Culturar No Ifá Ficar brigando Com Pai Dele Com Mãe Dele Que é o Lrixá Até Eu ficar Dogando Lrixá Fora As coisas É feio Na época Entendeu E Se não Se não É Ajuda De Por exemplo Meu pai Faz Muita Coisa Pra Que Não Parar Na Nigéria Entendeu Isso é outra História Muito Longe Não Vou lá Hoje Mas Para A pessoa Que Está Procurando Ifá Ifá Não Vai Tirar Nada De Você Se Você É Muçulmano Se Você É Cristão Se Você É De Umbanda Que Banda Candomblé Jurema Ifá Não Vai Tirar Nada De Você Se Você Não Quer Se O Caminhão De Ifá É Dois As Coisas Se Você Quer Se Babalau E Você É Babalorixá Ou Yalorixá Que Quer Ser Yanifá Você Não Pode Ser Dois As Coisas No Mesmo Tempo Se Você Vai Ser Homem Tem Que Ser Homem Se Vai Ser Mulher Tem Que Ser Mulher Não Pode Ser Homem E Mulher No Mesmo Tempo Isso Não Pode Se Se Você Quer Seguir Ifá Como Babalau Seguiu Você Quer Viver Com Ifá Você Quer Trabalar Com Ifá Você Não Vai Colocar Mais Outras Coisas Com Ifá Por Exemplo Se Você Babalau Está Dando O Coto De Cadonglé E Você Quer Fazer Iniciação De Ifá Mas Você Não Quer Seguir Ifá Você Não Quer Trabalhar Com Ifá Isso Pode Você Pode Fazer Iniciação De Ifá Tem Ifá Para Você Cuida Cuida De Você Mesmo Cuida Da Sua Fida Cuida De Tantas Coisas Que Você Pode Tem Entendeu Mas Você Não Vai Ficar Mostrando Você Como Babalau Para A Pessoa Porque Você Não Pode Ser Babalau E Babalorixão No Mesmo Tempo Isso Não Existe Não Está Certo Entendeu Se Você Vai Ser Babalau Ou Babalau Aí Se Você Vai Ser Babalau Tem Que Deixar O Coto De Han Nomblé E Ficar Só No Ifá E Você Vai Mostrar Você Como Babalau Mas Se Você Não Quer Seguiu Ifá Como Babalau Seguiu E Você Só Quer Ter Ifá Para Você Mesmo Para Você Cuidar Então Você Pode Ter Ifá E Continuar Com Sua Candomblé Ok Banda Ou Jurela Você Pode Continuar Mas Você Não Vai Ficar Falando Que Você É Babalau Você Ainda Do Mesmo Que Você Tem Ifá Você Vai Ficar Falando Que Você É Só Babalorixá Entendeu E Jogando Não Vai Ficar Jogando E Que Ifá Você Só Tem Direito De Sua Cultura De Jogar Era de Louco Como Que Você Está Fazendo Entendeu Lá Nigéria Tem Muitos Muçulmanos Que Tem Ifá Hoje Em dia Tem Faros Cristão Que Tem Ifá Hoje Em dia Eu Tenho Muito Pastore Que É Meu Cliente Lá Nigéria Que Eles Têm Ifá Ele Fa Iniciação Ifá Alguns Ifá Dele Está Comigo Que Eu Estou Cuidando Mas A maioria Deleva Ifá Para Casa Mas Eles Não Ficam Mostrando Para Seguidores Lá No Inglés Aqui Ele É Babalau Agora Não Ele Só Tem Ifá Para Que Ifá Cuidar Dele Mesmo E Qualquer Coisa Ele Vai Chamar Ah Babá Eu Quero Consultar Com Meu Ifá Ah Babá Pode Consultar Ifá Para Mim É Assim Que Funciona É Assim Que Funciona Todo Mundo Pode Entrar No Ifá Se Perdeu Nada Que Você É Se Você Não Quer Seguir O Camel De Ifá Como Aquila Balau Está Seguindo Então Para Poder Finalizar Esse Video Todo Mundo Eu Quero Que Todo Mundo Seguiu O Que Você Está Seguindo Com Coração Bom Com Verdadeiro Não Ficar Mostrando Que Você Não É Para A Pessoa Não Ficar Enganando A Pessoa Para Que Você Pode Ganhar Dinheiro Ifá Não É Brincadeira Não É Cúlido Que É Brincadeira Se Você É De Kadoblé De Ubanda De Jurema De Kibanda Você Não Pode Brincar Com Fida Das Pessoa Você Tem Que Fazer O Que Você Sabe Como Que Faz Se Você Vai Ser Babalau Estudar Bastante Procura Sabedoria Conhecimento Com Babalau Sério Você Não Só Pode Ficar Na Sua Casa Ficar Fazer Besteira Para Todo Mundo Vai No Internet Ficar Falando Besteira Para Todo Mundo Isso Não É Bom E Vai Estar Chegando Tudo Orijá Está Chegando Para Vim Para Terra Para Matar Vocês Que Fazer Besteira Aqui Na Terra